Há ainda um caminho a se percorrer no mercado do trabalho, principalmente para as mulheres negras e para as mulheres que pertencem a outros grupos de vulnerabilidade. Segundo um levantamento feito pela consultoria gestão Kairos, aponta que entre 900 líderes entrevistados, de níveis gerenciais para cima, apenas 25% desse grupo são mulheres e entre essas 25%, apenas 3% são negras. O que demonstra que há ainda um desafio altíssimo nos processos de seleções de empresa. Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso querido InsiderCast Talk Show, o nosso podcast diário no mundo corporativo. E hoje nós vamos trazer e falar muito mais sobre esse assunto, trazer inspiração, trazer exemplos e, claro, algumas dicas para as mulheres e empresas reverterem esse jogo. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra e o prazer de trazer aqui a Juliana Oliveira, CEO e fundadora da Oliver Press. Ju, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Eu que agradeço, Cleiton, muito obrigada. Agradeço ao time da Insider também pelo convite e agradeço também a todos e todas que estão acompanhando e que vão acompanhar este bate-papo. A gente que agradece, Ju, é uma honra poder conversar com você e aprender com você. Ju, para começar, eu queria saber o seguinte, né? Desde criança, nos seus maiores sonhos, você imaginava, quando crescer, que você seria uma fundadora de empresa e empregar pessoas também? Não, eu imaginava que eu seria jornalista. Como eu trouxe em algumas falas, eu tinha e tenho a Glória Maria como referência, né? Acho que a importância da referência para uma menina preta, que olha uma outra mulher preta, retinta, na maior emissora do país, uma das maiores emissoras da América Latina do mundo. Viajando o mundo, então aquilo sempre me despertou curiosidade, assim, eu sempre queria entender como que a Glória Maria conhece a África, a Europa, a Oceania, como essa relação lá. E ali me despertou o interesse de fazer o jornalismo, de ser repórter. Tanto é que na faculdade, eu me formei em 2015, eu não tive aula de assessoria de imprensa. Então, eu não tinha noção do que era assessoria de imprensa. A minha ideia era ou trabalharia em frente às câmeras ou trabalharia como palteira ali, produtora, em alguma emissora. Então, quando eu chego no universo de assessoria de imprensa, assim que eu me formo, foi em 2016, dois anos depois, porque eu trabalhei um tempo ali em redação, pra mim era tudo muito novo. Então, quando eu encarei aquilo, assim, bom, qual é a minha função enquanto jornalista aqui, eu resgatei aquela vontade de ser palteira. E aí foi ali que eu deslanchei na área, porque eu sempre gostei de pensar em pautas, sempre gostei de posicionar a marca ou a persona nos grandes veículos. Então, eu me encontrei demais em assessoria de imprensa, assessoria especializada também em atender empreendedores e startups. Passei por outras, nas primeiras agências nas quais eu passei, eu tive a oportunidade de assessorar quase 300 marcas, entre startups e grandes empresas, participar do lançamento ou como gerente de conta. Então, eu ouvi muita história de empreendedor, muita, muita, muita história de empreendedor, mas eu não imaginava que eu seria uma empreendedora anos depois. O que veio fazer com que eu empreendesse nesta área, primeiro, porque eu falei, é o que eu amo fazer, e é só o que eu sei fazer. Então, foi a vontade de continuar fazendo o trabalho de comunicação e ter uma assessoria com um propósito forte, que é hoje a Oliver Press. Poxa, que história, Ju. Eu já sei que eu vou aprender muito nesse episódio aqui, provavelmente eu vou me emocionar um pouquinho, tá? Então, peço desculpas aos telespectadores e ao pessoal que ouve a gente, peço licença para que quando eu quiser me emocionar, eu poder me emocionar. A gente tem outras duas pessoas aqui que eu acho que vão se encantar com a sua história também, e também mostrar que o Insider é uma empresa realmente que trabalha com inclusão e diversidade no máximo possível, né? E a gente também quer que quando a nossa empresa comece a crescer mais e mais, a gente também continue com essa pauta de diversidade e inclusão, porque a gente acha que é muito importante para o mundo. A primeira pessoa é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? E depois é a Bá Rodrigues. Opa, Cleiton. Que legal estar aqui hoje nesse InsiderCast com você, com a Juliana Oliveira. Eu acredito que eu já tenha sugerido pauta para a Juliana, quando ela trabalhava nas revistas de tecnologia. Ela não é estranha no mercado, mas faz muito tempo, olha. Eu vou entregar a idade aí que fica chato, né? No meu caso, né, Ju? Porque você está muito jovem. E também, a gente tem uma outra companheira aqui de mesa, que a gente tem que apresentar, a menina itinerante. Onde será que ela está hoje? Onde ela está comunicando hoje? É a Bá Rodrigues. E aí, Bá, qual a sua localização hoje aí do Google? Olha, segundo o Waze, a minha geolocalização continua a mesma. Porque eu não sou a Glória Maria, ainda não tenho o passaporte de Glória Maria, mas pretendo um dia ser, né? Ju, não é só você que se inspira nela, não. A minha inspiração na Glória Maria também é o passaporte dela, conhecer o mundo, conhecer gente, fazer pauta, né? Ela representa todas nós mulheres empreendedoras e empoderadas. E para começar já esse papo, é sobre isso mesmo que eu quero perguntar para a Ju. Deixa eu puxar todo mundo aqui, colocar a Ju no centro, porque ela é nossa estrela de hoje. E, Ju, a gente está falando aqui de empoderamento feminino. Quais são os avanços das mulheres, especialmente as mulheres negras, ao longo dos anos em relação à equidade de gênero e da raça no mundo corporativo? Queria que você, no seu lugar de fala, no alto do seu conhecimento de causa, contasse para a gente, por favor. A gente avançou alguns passos. Então, quando eu abri a Oliver em 2015, eu ainda, infelizmente, era uma das poucas empreendedoras na área de comunicação. Hoje, ainda bem que não. Então, tem outras empreendedoras em agências de comunicação, assessoria de imprensa, agência de publicidade, marketing digital. Isso é muito legal, porque é um movimento de afroempreendedorismo crescendo no Brasil. O papel de liderança da mulher, acho que a gente tem que fazer dois recortes. É gênero, identidade de gênero e o recorte racial. Então, quando a gente fala de um recorte de identidade de gênero, mulheres, que se declaram também, se identificam como mulheres, e aqui eu trago também as mulheres cis e as mulheres trans, é aquilo que o próprio Clayton trouxe da Cairos, da Liliane, que, inclusive, eu sou super fã dela, que é uma empreendedora incrível, que fala dessa questão de eletramento junto com as grandes empresas. Já nós, mulheres pretas, a gente está ainda 1%. Quando a gente está olhando o C-Level, então, está olhando o C-Level, quem senta ali no board, na sala de decisão, isso é pouquíssimo. No entanto, a gente começa a ver alguns movimentos interessantes acontecendo. Então, pela Oliver Press, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de assessorar o Conselheira 101, que é um movimento de mulheres não negras, que já faziam parte de conselhos administrativos. Também é um tema importante trazer, porque a mulher ocupar a cadeira num conselho administrativo ainda é baixa, também um, no máximo, 3% agora, e mulher preta não existia. Só que como que uma mulher preta consegue chegar a um conselho administrativo? Porque tem uma carreira de liderança de pelo menos 15 anos, um currículo muito forte, já ocupar posições em grandes empresas para vir a se tornar. Então, nos últimos dois anos, as empresas, tá? As grandes empresas ou as startups entendem que este papel da diversidade é super importante, começam a olhar para profissionais como Juliana ou outras profissionais do mercado, não só de comunicação, mas na área de exatas, enfim, na área de finanças também, na área de recursos humanos, e começa a trazer esses profissionais para dentro de casa. Ainda é incipiente, mas é um movimento que começa a crescer à medida que é importante trazer diversas políticas públicas, né? Eu falo que assim, eu sempre falei com o mercado de empreendedores, né? De startups, autoempatos, escalabilidade, mas um discurso que sempre me incomodou é o discurso da meritocracia. Eu sei que trazer esta fala aqui é uma fala polêmica, mas como lugar de palha, como uma assessora que já cuidou, né? Depois que eu abri a Oliver, já são quase 100 empresas que passaram por nós, então quase 400, 500 empresas, a gente não parte do mesmo lugar. Então, assim, eu fiz jornalismo, mas eu não fiz jornalismo nas faculdades mais renomadas, eu fiz uma faculdade de varejo aqui de Osasco, porque a qual eu sonhava, eu não conseguia entrar. Então, eu tive que ralar muito mais para entrar em uma agência de comunicação, ralar muito mais para conseguir me tornar coordenadora, depois gerente de comunicação de um time, então me sentir preparada para abrir a minha agência, né? Então, hoje é um caminho que eu vejo muito que o recorde racial das pessoas nas empresas está sempre encabeçado pelas mulheres, nós mulheres. A gente também tem essa vontade de crescer na carreira, a mulher se especializa mais, estuda mais, não sei se vocês estão acompanhando, né? O SXSW, o que está acontecendo agora neste momento lá em Austin, tem uma comitiva de mulheres negras incrível falando de diversidade, comunicação e tecnologia. Quando que isso seria possível? Há três, quatro, cinco anos. Então, a gente vê assim, uma comitiva de pessoas brasileiras que ocupam hoje, então, Lisiane Lemos, a Rede de Diversidade do Google, que por sinal é cliente da Oliver, Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, também é cliente da Oliver. Nós temos lá a Renata Hilário, que é a gerente de conteúdo da Ambev, também trazendo conteúdo sobre inovação, e hoje são as minhas inspirações. Quem eu olho e falo, meu Deus, como eu sou cercada. Hoje tem a Samanta Almeida, Almeida sendo uma das poucas mulheres que tem um chapéu mesmo, chefona lá na Globo, com esse olhar de diversidade. Temos a Eleda Berto hoje, que é a Rede de Diversidade da Nubank. Então, a gente começa a entender movimentos importantíssimos. A Viviane, gente, a Viviane Elias hoje, que é a CTO, CIO da 99 Jobs, a Jandaracy, que é a CFO da 99 Jobs. Então, hoje existe um movimento aí crescente das empresas começarem a olhar para a gente. Ainda é muito pouco se a gente olhar aqui. 56% da população é composta de pessoas pretas e pardas. Então, isso tem que refletir nas empresas. Mas isso ainda não reflete. O que a gente tem que fazer agora é um caminho árduo aí dos próximos anos para continuar representando de acordo com o IBGE nas companhias mesmo. Ju, só antes de abrir... Eu espero que não. Não, não. Só antes de passar o bastão aqui para o Fá, você falou da Jandaracy. A gente teve a honra e o privilégio também de bater um papo com ela aqui num dos nossos episódios. E a gente também falou sobre o protagonismo da mulher negra. E a gente também conversou com outro cliente seu num episódio que é muito especial para o Clayton, que a gente trouxe, inclusive, a mãe do Clayton aqui, meio no bastidor, meio participando, que é o Rodolfo Gomes. Onde a gente também falou sobre esse papel tão importante da gente ter cada vez mais espaço para os negros. E agora, só queria fazer este adendo para os insiders procurarem esses episódios. E vou chamar ele, que também é da cidade maravilhosa de Oz, que vem nas asas dos pombos de Oz. Fábio Oliveira, por favor. É nóis, é nóis, aqui em Oz. Oz, sempre Oz. Oz. É, aqui é a terra do Cachorro-Quente. Os meninos brincam bastante aqui no InsiderCast. Estão aqui. Que a gente fala aqui dos pombinhos, que a gente quer montar uma startup. Quem sabe a gente não contrata também a Oliver Prez para fazer o PR aqui da nossa startup de Oz, de Cachorro-Quente. Acho que é uma boa coisa, hein? Contratar a gente aqui para fazer. Eu sou tão apaixonada por Osasco. A agência fica na Vila Madalena, mas há dois anos. A gente vai lá bem esporadicamente. Mas agora, Osasco está se tornando um polo tecnológico. Quase um vale do silício, assim. Aqui, eles estão investindo muito. Estou num bairro aqui, no meu bairro. Só no meu bairro eu já tenho aqui. Mercado Livre, eu tenho a Shopee, eu tenho a B2W. Só no meu bairro. Assim, eu dou três passos. Aqui na esquina tem eles. Mas tem iFood, tem Uber, enfim. Então, eu sou apaixonada aqui. A gente tem que acabar com a mística histórica de Osasco. Isso é uma cidade ruim, violenta. Porque ficou com esse estigma, né? A televisão deixou a cidade um pouco uma imagem negativa, que hoje não se reflete a realidade. É um lugar muito bom para se morar. E eu queria perguntar para você, Ju, a questão dos desafios, né? A gente falou aqui do episódio da Jandaracy, que a Bá muito bem lembrou, o episódio 196. E ela fala que a gente necessita de ações afirmativas nas empresas. E esse é o principal trunfo, né? Para que a gente tenha uma mudança, né? Para a gente superar esse desafio da inclusão do gênero e das etnias nas empresas. Eu queria que você falasse quais são os principais desafios que você olha hoje, até pela sua experiência pessoal e também pelo fato de você atender clientes também com essa diversidade étnica. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O desafio das empresas em ter essa diversidade? Isso. Pode ser os dois lados, das empresas e também das pessoas que procuram uma recolocação nesse mercado de trabalho. Perfeito. A Oliver tem duas realidades que eu acho bem interessantes. Eu atendo muita empresa de inovação e também atendo muita empresa com este recorte de diversidade e impacto social. Dentro do ambiente das startups e das empresas de inovação ainda é mais desafiador. Então, quando eu volto aqui e falo de uma 99 Jobs que hoje é uma HR Tech, mas uma HR Tech olhando com esse recorte de diversidade, então foi ela, por exemplo, que auxiliou a Magazine Luiza naquele programa de treininho, o primeiro programa de treininho com aquele tamanho absurdo. Eu volto àquele discurso de que é difícil contratar profissionais, principalmente na área de inovação. mas está vendo um movimento aí de que as próprias escolas de programação estão olhando para esse recorte de ações afirmativas. Se eu vou até a periferia ou se eu vou em algumas regiões, sei lá, aqui em Osasco ou periferia da capital de São Paulo, ou eu subo um pouco mais para a região Nordeste, que trago essa galera para o ambiente de inovação e tecnologia, apresenta esse mundo de possibilidade, essa é uma das principais ações afirmativas para que as empresas de tecnologia possam absorver. A gente atende aqui, por exemplo, a Reprograma, que ela é focada em programação, mas com recorte de mulheres cis e mulheres trans. E hoje grandes empresas têm excelentes programadoras trans em seu quadro de funcionários. Quando eu olho para ações afirmativas, que também é um outro cliente meu, que é o MOVER, o Movimento pela Equidade Racial, que é um movimento que surgiu em novembro de 2020, justamente com uma mobilização de atingir mais de 10 milhões de postos de trabalho nas grandes empresas, aí eu falo assim, as 47 grandes empresas, as 47 CEOs dessas empresas estão reunidos desde novembro de 2020, olhando como a gente realmente pode fazer uma ação afirmativa. E não é uma ação afirmativa apenas trazendo a galera, trazendo profissionais negros para a parte de base. Eu acho que a gente só vai movimentar nas empresas a partir daquele nível gerencial para a tomada de decisão. Então, enquanto as grandes já estão entendendo que, olha, sem a diversidade, eu perco o dinheiro, eu perco o cliente, eu perco o propósito, eu, enquanto Oliver Prestes, também tenho um desafio de mostrar para o ambiente mais empreendedor, mais tecnológico, que em alguns casos ainda tem um recorte muito de meritocracia, que sem diversidade você não faz uma inovação. Você não colocar um time de mulher, homem, trans, cis, PCDs, pessoas negras, amarelas, indígenas, a gente não constrói um ambiente de inovação saudável e que vai atingir a ponta final. Então, é um desafio para as empresas hoje, aquele discurso que, ah, eu não encontro profissionais negros qualificados no mercado, isso não existe mais, não existe, é uma questão de esforço e colocar como propósito e quem vai entrar nessas grandes empresas precisa também ter um mindset corporativo de escalar nessas empresas. Então, a própria Oliver Press aconteceu assim, eu comecei sozinha aqui do meu apartamento há sete anos, aqui no quarto do meu filho, falando com dois clientes. Hoje, nós temos uma carteira de 56 clientes, um time de 35 pessoas, um time que hoje 59% é composto por mulheres pretas e pardas de várias regiões do Brasil e que falam de diversidade, negócios, tecnologia, empreendedorismo, consumo. É mostrar também que nós, pretos, podemos falar sobre qualquer coisa. Eu amo falar de inovação, auto-impacto, venture capital. Eu não posso falar, olha, vamos colocar a Juliana empreendedora numa bolha ali de recorte racializado, entendeu? Então, quem for entrar também nessas empresas tem que também estar muito preparado de que, em muitos casos, eles vão querer racializar a sua posição. Participa aqui do Blacks, ou fala só. Não, nós temos que falar isso em todas as áreas e crescer em todas as áreas. Então, esse tem sido o maior desafio, porque as empresas começam a nos contratar, mas nós temos que mostrar também que nós não somos cotas. Ações afirmativas, e eu sou super a favor das cotas, tá? Eu acredito que a ação afirmativa começa com a cota lá na universidade. Então, eu sou a favor de cotas sim, temos que estar mesmo nas universidades, nas empresas, eu sou a favor de cotas. mas a pessoa não negra, quando me ver conversando com vocês, ou quando me ver fazendo um media training para um CEO, ou numa mesa de discussão de estratégia corporativa, ela precisa entender que eu posso falar sobre qualquer tema. E esse é o desafio dessa geração que entra agora nas grandes empresas. Ju, sensacional. que você está falando até agora. Duas coisas que eu queria falar antes de fazer a pergunta. Primeiro, sobre a Glória Maria. A melhor época do Fantástico era com a Glória Maria da Camargo. Não tem como comparar. E outra coisa sobre faculdade que você disse, realmente, Médito, eu cresci a passar longe em faculdades, né? Eu tenho um amigo que está fazendo USP, e ele acho que está no primeiro ou no segundo ano de marketing, né? E ele estava conversando comigo outro dia, falando assim, cara, é muito fácil conseguir estágio, estágio remunerado. Aí eu falo, tá, como assim? Ah, porque toda semana no grupo lá da USP aparece 4, 5 vagas para empresas, e ele me mandou as vagas das empresas. Era Uber, iFood, Happy, só multinacionais, não é empresa médio forte. E ele falava assim para mim, cara, além disso, toda vez que eu entro para concorrer nessas vagas, a maioria das empresas, só por ler que eu sou da USP, já me passa alguns estágios na frente, os processos seletivos. E ele falava assim, meu, tem empresa, por exemplo, que quando eu vou lá fazer, eu vou para o perfil de marketing. A pessoa lê lá, eu faço a dinâmica e tal, ela já me passa também para outros setores que eu tenho perfil. Então, tipo, é como se as empresas desesperadamente quisessem essas pessoas. Agora você pega uma, agora eu vou falar aqui o nome de algumas faculdades que eu já fiz, né? O NIP. Para chegar uma vaga no CEE, e o CEE passar para o NIP e chegar no seu e-mail uma vaga de estádio é uma batalha. E quantas e quantas vezes, por exemplo, eu ia prestar uma entrevista de emprego, de estádio e tal, e eu nem era convidado a entrar na sala para conversar por causa do meu currículo. Então, falar sobre meritocracia é algo muito desafiador, mas a gente tem que falar sim que, não, a gente tem que ter meritocracia até um certo ponto. Por exemplo, eu sempre vou citar o Silvério aqui da Jundi, porque ele deu um exemplo sensacional. Tá, eu posso falar de meritocracia, mas peraí, eu tenho que ver que as pessoas saem de pontos diferentes. E quando elas entram na empresa, quando elas entram na empresa, eu não posso exigir de uma pessoa que não teve as oportunidades que normalmente alguém que cursa a USP tem para falar inglês, mas eu posso dar a capacitação para aquela empresa e depois lá na frente exigir que ela fale inglês. Você falou muito de ações afirmativas ligadas a empresas, eu achei sensacional. A minha pergunta era a seguinte, como as empresas em sociedade podem contribuir para avançar na igualdade de gênero e igualdade étnica? Eu queria saber do seu ponto de vista como a sociedade pode contribuir. Você já falou muito de empresa, eu achei sensacional, acho que está perfeito, mas como a sociedade pode contribuir com esse tema? Bom, primeiro que nós somos uma sociedade racista, né? Acho que assim, a primeira coisa é assumir que nós somos racistas, nós não, que o brasileiro é racista, primeira coisa, e a partir daí o que eu faço? Ah, mas eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, amiga negra, o meu profissional aqui de casa é negro, meu melhor, não. Quando você olha na hora de trazer, é assim, e o racismo ele é estrutural, ele é estruturante. ele é o racismo que parte desde quando você entra num shopping e você é perseguido, né? E as pessoas começam a te olhar. Outra forma de racismo estruturante é quando eu vou a ambientes, restaurantes, hotéis, somente eu e minha família somos negros e eu olho para o lado e eu me incomodo, mas em muitos casos quem não é negro não se incomoda com aquele ambiente homogêneo, eu me incomodo por não ser um ambiente heterogêneo. Então, o que a sociedade, a primeira coisa que a sociedade tem que entender, eu vou trazer um tema super polêmico também, assim, quais as brigas também de imigração que nós vamos defender, em que momento que aquele povo que tem que sair do seu país por uma guerra civil, ele também tem a mesma mobilização do que um outro povo com um aspecto mais eurocentrado. Então, assim, é algo muito mais profundo que a gente precisa entender. Quando você fala... O meu sonho é estudar na ECA. E aí, quando eu fui fazer um... participar de um evento lá, meu pai me levou e ele falou, nossa, filha, só você aqui de negra com quase 50 alunos que querem ser candidatária aqui. Eu falei, pois é, pai. E eu fui invisibilizada ali. Como se eu não existisse. Então, acho que o papel da sociedade é clamar para que as empresas comecem a fazer esse trabalho. Então, quando a gente... Desde ações políticas, quando você olha ali se tem mulher ali ocupando um cargo político, se tem uma pessoa preta ocupando um cargo político, se aquela pessoa preta pode te representar enquanto sociedade civil, é a gente assumir que nós somos um país realmente racista e, a partir dali, o que a gente pode fazer? É quando eu vou para a escola do meu filho e eu pergunto para a diretora, ok, mas quantos alunos negros tem aqui? o que vocês podem fazer em caso de racismo, de preconceito entre os coleguinhas? Como que vocês trabalham essa questão de cabelo e cor de pele diferente? Então, é um trabalho que começa lá do prézinho, maternal, do meu filho de dois anos, que eu já vou para as escolas perguntando qual que é o trabalho. Vocês colocam... Isso me chama muita atenção, vocês colocam desenhos representando crianças negras aqui, ou PCDs, ou crianças de outras raças, ou com síndrome de Down. Então, esse é o nosso trabalho. Quem não é negro, não negros, também olhar isso. É na escola dos seus filhos, diálogo dentro de casa, depois na faculdade do seu filho e da sua filha, depois no ambiente corporativo. Filho, você tem colega de trabalho negro, negra? Você trabalhou com algum chefe, algum líder negro e negra? Então, é um trabalho que está tudo intrínseco, entendeu? Ju, você falou e me chamou muito a atenção quando você começou a contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional com a Oliver mesmo, que você se formou em 2015, aliás, começou a Oliver em 2016. Como o crescimento de vocês foi rápido, acredito que tenha tido muito trabalho, mas de dois clientes lá em 2016, a gente passou aqui seis anos, então, desde que você fundou a Oliver e você hoje tem 56 clientes na sua carteira, né? Fora todos os outros que já passaram, todo mundo que você já atendeu. Então, eu queria perguntar para você o que antes parecia algo entre aspas supérfluo, desnecessário para as empresas, né? Que é o investimento em PR e comunicação, né? Que era um privilégio de algumas grandes empresas brasileiras e hoje, graças a trabalhos como o da Oliver, pequenas e médias empresas também têm essa possibilidade, né? Também têm investido nisso. Como é que você vê esse crescimento até baseado, né? No teu crescimento com a Oliver no mercado de PR? Tudo é reputação. Então, você vender é porque você tem uma boa reputação, você deixar de vender é porque você tem uma baixa reputação, você conseguir sentar com o investidor e apresentar o seu negócio para conseguir o dinheiro é porque você está construindo uma reputação sólida na imprensa. Então, quando as startups começaram, quando eu comecei a trabalhar com esse mercado de inovação, nem se falava startup, eram empreendedores pós-buller. Depois, quando começaram os sites de compra coletiva, né? Peixe Urbano e outros. depois dos sites de compra coletiva vieram os e-commerces de nicho. Depois dos e-commerces de nicho, a gente começa a ver um movimento de plataformas para o e-commerce. Então, empresas de base tecnológica que começam a oferecer serviços para os sites de compra coletiva, e-commerce, depois vieram os aplicativos para chamar a taxa. E aí vem aquele boom de startups, aí define-se que, enfim, Vale do Silício, Brasil, startups. E elas entenderam, os empreendedores entenderam como era importante ter uma marca com a visibilidade correta, nos veículos corretos, passando a mensagem correta para atingir o público deles, seja o público final, B2C, ou vamos sentar falar com os investidores, associações, entidades. Então, agências como o Oliver e outras que, nos últimos 10 anos, 15 anos, consolidaram muito esse mercado de empreendedores, nós viemos muito com esse propósito de que, assim, todo mundo precisa ter uma comunicação qualificada para gerar a reputação e ganhar notoriedade. Então, aquele discurso é muito mais do que quem não é visto ou não é lembrado, acho que a gente está em um outro patamar, é a reputação da sua marca, é a saúde da sua marca e isso tem que ser feito com o trabalho de uma assessoria que entende. Então, a Oliver é uma das agências que tem esse trabalho que faz, que trabalha com assessoria de imprensa, o contato com o Insidercast, como já disse, alguns clientes da Oliver já passaram por vocês, um trabalho de relacionamento com influenciadores, então, a gente também tem esse trabalho de relacionamento com influenciadores, temos um trabalho de produção de conteúdo proprietário para blogs e as redes sociais da marca, temos um trabalho de relacionamento com stakeholders, o que seria isso? Juliana, eu preciso estar conectado ali com algumas associações, entidades de classe que são importantes para a minha marca. Então, a gente tem esse trabalho também de mapear e conexão e é legal porque ainda era, ainda assessoria de imprensa era vista como um orçamento que poderia ser cortado a qualquer momento, né? Ai, vamos cortar aqui assessoria porque eu não entendo mesmo. Também porque muitas vezes quem pegava assessoria de imprensa era o próprio empreendedor, o dono da empresa não está ali no corte do negócio dele porque o objetivo dele é fazer a empresa gerar lucro, crescer, estruturar, então quando ele traz um time de... Eu sempre pergunto isso, você tem uma área de comunicação e marketing junto para esse trabalho avançar de maneira correta? não, tenho, a gente entendeu que isso é importante após passarmos em várias conversas com fundos de investimento, eles falaram, olha, eu não tenho visto vocês, eu não sei o que vocês fazem, se vocês realmente são sólidos, vocês não estão nas pequenas empresas, não estão no exame, não estão na época de negócios, não estão no status, não estão no insidercast, então como é que eu vou investir em vocês? Aí eles correm para fazer um trabalho de media training e assessoria de imprensa. O nosso crescimento, ele nasce, ele vai também no boom de 2020, 2022, quando a Oliver, ela amplia o escopo de atendimento, então até então eu só era, eu só olhava para startups ou empresas de base tecnológica como a plataforma sem open startup, hoje é o meu cliente que me fez pedir demissão e que está comigo até hoje, que conecta startups com grandes empresas e aí eu tenho muito orgulho de falar que nós fomos os primeiros assim, a imprensa não sabia o que era inovação aberta quando eu pautava o Maisame quando eu pautava a Veja e hoje fala, nossa, inovação aberta, esse relacionamento, esse match entre startup não existia, a imprensa não pautava isso, a imprensa pautava T&D, pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, quem é de tecnologia lá das matérias sabe disso, e a gente vem falar, olha, não precisa investir só em pesquisa e desenvolvimento, porque você não faz um relacionamento com as startups, e a gente começa a trabalhar esse discurso de inovação aberta, porque agora temos diversos hubs que falam disso, mas a minha área cresce muito, a Oliver Press cresce, infelizmente, por o que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, e que aí o mundo no meio de uma pandemia o mundo para e vai para as ruas para falar que vidas pretas importam, e ali a sociedade, nós, começamos a pressionar as empresas, e aí, o que vocês estão fazendo para que essas vidas pretas realmente importam, importam, né? E ali as empresas começam assim, poxa, eu preciso de uma assessoria que entenda para falar com esse público que eu não conheço, porque a minha assessoria grande, mas porém tradicional, não consegue chegar. E aí vem a Oliver para falar, senta à mesa com grandes empresas, e hoje, então, atendo grandes empresas também, os maiores varejistas, atendemos a área de finanças, atendemos, como eu falei, o Moveiro, Yahoo, enfim, outras que estão chegando aqui na casa, para fazer uma estratégia forte em diversidade. É quando eu abro o meu núcleo de diversidade, equidade e inclusão, que hoje eu tenho uma carteira aí de pelo menos 20 empresas que estão impactando. Aí, no meio de uma crise, assim, que para alguns foi complicado, a gente conseguiu, são duas situações, as empresas, elas entenderam que comunicação é, limite espontânea e que falam dela de maneira correta e assertiva é super importante, que começam a colocar ali o investimento, a assessoria como um pilar importante, aí todos os tamanhos de empresa, e a segunda, as empresas que também entendem que precisam falar de maneira correta com esse Brasilzão e sair da bolha. e aí eles contam com uma assessoria com o Oliver Press também para fazer esse trabalho direcionado no âmbito de diversidade. Então, por isso teve esse crescimento. A gente estava, a gente, em 2020, 2019, eu tinha 12 colaboradoras. E aí? Nossa, crescimento exponencial. E você fala desse time diverso, a gente teve aqui, até recebemos assessores da Oliver Press e a gente viu o quanto é diverso na prática o seu time. A gente recebeu uma assessora que ela tem descendência indígena, por exemplo. Exatamente. E foi, e isso foi propósito. Não é nada assim, ah, caiu o currículo aqui, olha que sorte. Não. Toda ação afirmativa da Oliver Press, ela é realmente afirmativa. Então, não dava para ser a única preta da empresa, o eu e a Fabiola. Então, eu montei um time hoje. A Oliver é 100% composta por mulheres, acho que é importante falar, e desde o ano zero. E também é uma questão de propósito nosso aqui. Mas onde está a diversidade no time 100% composta por mulheres? Está na diversidade racial, de região, então temos Rio Grande do Sul, temos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Interior de São Paulo, já tivemos colaboradora de Goiânia. Então, a nossa diversidade tem muito a ver com essa pluralidade de ideias, né? E ela ainda é uma empresa 100% feminina, porque eu sempre quis fazer uma empresa com liderança feminina pelos nãos que eu ouvia e que eu ouvia nos outros ambientes de trabalho. Aí eu quis mostrar também que mulher fala sim e muito bem de inovação e tecnologia. Porque eu não preciso atender só contas, nada contra, mas só contas de moda, beleza, gastronomia, mas pelo contrário, vamos ali falar de inteligência artificial, sabe? Vamos falar de metaverso. Acostumar o outro cliente que ao assinar o contrato com a Oliver, ele vai assinar hoje, somos eu, sou uma mulher preta, agora eu tenho a minha sócia que é a Patrícia Hidaka, que é uma mulher japonesa, e ele está fechando o contrato com uma agência de uma mulher preta e uma mulher japonesa, e que o time dele vai ser atendido por um time de mulheres, preta, japonesa, indígena, branca, então, e aí ter uma indígena no time, fala, Pathy, eu preciso ter indígena, Pathy, a gente precisa aumentar a representatividade de mulheres orientais aqui na Oliver, Pathy, agora a gente tem que olhar para pessoas trans, e aí eu coloco a minha liderança e o meu RH para ir atrás, estagiárias, ah, nós vamos abrir agora para estagiárias, eu falei, eu quero 100% de meninas pretas, mas Juliana, encontrei um escudo, eu falei, eu preciso, por quê? porque aquelas estagiárias de 2021, hoje são as executivas em 2022, elas foram promovidas, e aí a ação afirmativa de trazer meninas da periferia de São Paulo que não teriam condições de estar nas agências tradicionais, hoje elas têm contato com grandes empresas no atendimento porque elas foram estagiárias. Nossa, parabéns pela iniciativa, e eu tenho uma última curiosidade, você falou já um pouquinho sobre essa questão da inclusão na agência, como que você tomou essa decisão, como que você construiu esse modelo de negócio para ser mais inclusivo, para trazer pessoas, mulheres diversas para o seu time, como que deu esse insight para você? Foi num momento que quando eu pedi demissão, decidi abrir a agência, e eu tinha um dream team, eu já tinha um dream team na minha cabeça, que era esse dream team de mulheres que trabalharam comigo em outras agências, e eu falei, gente, se um dia eu puder, quando eu abrir a óbvia, ter essas pessoas, coordenadoras, gerentes, já começou, será que seria um coragem de ir trabalhar comigo? E joguei para Deus, joguei para o universo e fui trabalhando ali sozinha. A primeira que veio foi a Vanessa, que ainda está conosco até hoje, no Rio Grande do Sul, que entende de inovação e tecnologia como inventa. E ela trabalhou comigo em duas agências. A segunda foi a Elaine, que está comigo até hoje também, e que foi, que liderava, eu era gerente, ela era coordenadora também de uma equipe lá de inovação e tecnologia com mais de 20 anos de mercado. a terceira foi a Denise, que também trabalhou em outra agência, que está comigo até hoje, e depois veio a Patrícia, quando eu consegui falar, bom, Pathy, agora eu consigo te trazer e vem para a hora. Aí eu entendi que assim, olha, o Dream Team chegou. As mulheres que eu sempre admirei como profissionais e que em alguns casos ouviam nãos de chefes homens. em alguns casos trabalhavam, trabalhavam, aí vinha o diretor homem, entendeu? Só que quando você cria isso de um sonho e esse sonho é tão genuíno, de repente ele vira propósito. Aí eu falei, aí, Pathy, por que a gente não possa contratar umas mulheres justamente para mostrar para este mercado que a gente pode falar de temas mais áridos? que é aquele primeiro tema que eu trouxe para vocês. Mulher não tem que falar só sobre o tema de gênero e preto não tem que falar só sobre o tema racial. E deu certo. E hoje, a gente até subiu o Wills aqui, a gente vai sair daqui a pouquinho rodando um spoiler, falando que, nossa, trabalhar num ambiente 100% composto por mulheres não é difícil? A gente prova que não. A gente prova que a gente derruba essa competitividade, que o machismo estruturante traz, que muita mulher junta não dá certo, que muita mulher junta tem TPM. Uma coisa que eu posso trazer que é verdade, 2021, 2019, foi o ano da gravidez lá na Oliver. Eu engravidei, mas três pessoas engravidaram. E ali eu me vi uma situação, como é que eu trabalho este ambiente com a CEO engravidando, todo mundo junto, eu estou saindo da maternidade. Deu super certo. Então, hoje, as pessoas que trabalham comigo, elas vêm para a Oliver com esse propósito. Eu nunca trabalhei em uma agência só de mulheres, com uma liderança de uma mulher preta, tendo a CEO com uma mulher preta, a sócia com uma mulher oriental. Eu quero saber como é que funciona um ambiente assim, porque muitas vezes eu era invisibilizada na minha agência, então eu trago pessoas que vêm com este propósito de querer trabalhar na Oliver Press. E o nosso turnover, ele é baixíssimo por isso, porque quem entra está com muita vontade de continuar aqui com isso. sensacional. E essa última, essa sua última fala deixou bem claro isso que já estava na mente, né? Você foi falando que fulano de tal entrou e ainda está com você, né? Cara, isso mostra que realmente o ambiente na Oliver Press deve ser sensacional, porque você consegue fidelizar os talentos e manter eles nas empresas, né? Coisa que boa parte das empresas, infelizmente, no caso de ambientes tóxicos, não conseguem. Queria te fazer duas perguntas. Na verdade, você já respondeu, quer dizer, eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim, porque sempre dá para aprofundar o tema. Mas a primeira é a seguinte, nesse mercado de PR, de PR, que é extremamente competitivo, o que você tem visto de transformação? O que você tem visto de novo nesse mercado? E a segunda é, o que vocês têm feito para se diferenciar num mercado que é extremamente competitivo? Eu acho que a segunda é muito fácil de responder, porque ficou muito claro no episódio, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho. As agências de comunicação grande e forte ou as boutiques, elas estão entendendo a importância da inovação na entrega. Então, muito mais do que pensar no jornal, no site, na revista, na televisão, qual é o meu papel enquanto profissional de comunicação do meu cliente? Então, a gente tem aqui uma, aqui na Oliveira e Prada, a gente tem um olhar multi-plataforma. Então, podcast, para a gente, não tem, impossível trabalhar estratégia com cliente sem pensar em podcast. Trabalhar estratégia com cliente sem pensar em cross-content, inovação, tecnologia. Trabalhar a estratégia do cliente sem pensar no BI, nos dados deste cliente. se a gente realmente realmente está impactando. Então, deixa muito mais do que enviar um print para ele da matéria que saiu no veículo e senta junto com ele primeiro para definir essa estratégia. Então, as agências de piada começam a entender e se defender num papel importante junto ao cliente, o tomador de decisão, para qual caminho, para que não gere uma crise. a partir deste momento as agências de piada precisam falar com o público de maneira correta, fazer com que as suas marcas cheguem de maneira correta junto aos públicos. Isso, a tecnologia ajuda muito porque você entende mesmo quem é esse cliente, onde ele está circulando e que você não tem apenas um cliente, apenas um perfil. Então, você precisa monitorar para trazer essa estratégia no seu plano. As agências de comunicação, no caso da Oliver, então, mais do que estamos em uma agência com diversidade, a gente tem esse olhar para a tecnologia, esse olhar para a multiplataforma. Então, na época do Clubhouse, nós conseguimos fazer muitos trabalhos interessantes do nosso cliente, porque aí os veículos estavam também entendendo o Clubhouse e a gente conseguiu fazer uma participação de vários empreendedores nossos ali no clube. E assim, tem que ter movimentos rápidos. Não, foi uma sexta-feira, eu lembro muito bem disso, foi uma sexta-feira que eu baixei o aplicativo, no final de semana eu viciei no aplicativo, na segunda-feira eu sentei com o Mickey e falei, bom, temos uma nova mídia aqui e precisamos estar atentos a isso. E os nossos clientes também já estão olhando. Vamos fazer para as estratégias de comunicação. Então, as assistências de comunicação hoje estão fazendo um trabalho 360 de oferecer conteúdo de vídeo audiovisual, um trabalho de media training, um trabalho de relacionamento com influenciadores, um trabalho de gestão de eventos corporativos, então assim, o nosso desafio hoje é mostrar o quão importante estratégicos somos e nós somos e nós somos tanto para o pequeno quanto para uma marca que pode passar por uma crise a qualquer momento. Ju, agora eu vou fazer uma pequena pausa na nossa pauta principal para saber um pouquinho mais e conhecer um pouco mais da Ju, que para quem não está nos vendo, só está nos ouvindo, tem um sorriso contagiante, cativante, maravilhoso, assim, você olha para a Ju, você vê que ela, eu vou trazer um pouquinho até do que a Leila Navarro, nossa entrevistada do podcast anterior a esse da Ju, falou ontem para a gente, que quando você vê uma pessoa que sorri de orelha a orelha, é sinal de que ela faz o que ela ama, ela faz o que ela gosta e a Ju transmite exatamente isso nessa fala calma, suave, serena, mas com muito conteúdo, pelo menos é isso que está me passando aqui, uma tranquilidade, está tão gostoso te ouvir falar, mas agora eu quero matar a minha curiosidade desta pessoa que gosta de pegar assim as particularidades de cada convidado nosso, você falou da Glória Maria, você falou de viagem, você trouxe algumas curiosidades já suas aqui, né, ao longo do episódio, mas a minha pergunta coringa é justamente linkada a essa questão das viagens, da Glória Maria, do passaporte que eu brinquei lá no começo, a Ju também, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente, ela está com um blazer mais ou menos num tom de areia cheio de conchinhas, Ju, aonde você foi ou para onde você quer ir, onde você carimbou o seu passaporte que mais marcou, ou qual é, você falou de Dream Team, né, mas qual seria a sua Dream Travel, né, a sua viagem dos sonhos, ou qual foi ela? Eu já tive, graças a Deus, estava até brincando com o meu esposo, que se eu não pudesse fazer mais nenhuma viagem internacional, eu já teria dado check, eu vou me autodescrever também, então, peço desculpas, eu acho que também tive uma falha aí de, por não trazer, talvez, até pelas pessoas que talvez não me enxeram, enfim, estou só uma mulher negra, pele preta, cabelo crespo, curtinho, eu estou com o meu blazer clara aqui, meu beijo, areia, uma blusinha branca, batom, tom de vinho, e sou uma ex-obesa em processo aí de mudanças, então, o corte do cabelo também passa por esse processo que eu estou mudando e reduzindo pesos. Minha primeira viagem internacional foi para a África do Sul, eu falei assim, eu não saio desse país aqui se eu não for fazer intercâmbio no lugar que eu mais amo na vida. Então, eu tive a oportunidade de morar com uma família muçulmana em Bukkab, em Cape Town. Gente, quando eu cheguei lá no aeroporto de Johannesburg, eu ajoelhei, tipo, quando o Papa ajoelhou aqui no Brasil, eu ajoelhei para agradecer estar naquele território. Passei um tempo em Cape Town, depois fui para Johannesburg. Em Cape Town eu tive a oportunidade de conhecer a ilha onde Nelson Mandela ficou preso durante muitos anos. Em Johannesburg, eu pude conhecer Soweto e o local da família onde Nelson Mandela viver. Então, essa era a primeira viagem de sonhos, assim, que se eu morresse ali, eu falei, pronto, passei pelo país e pude morar com a família muçulmana, gente, num bairro só muçulmano. Quem conhece África, quem conhece Cape Town sabe que a Leite é um lugar incrivelmente lindo. Eu fui em 2009, eu também, antes da Copa, então eu fui entender um pouco, eu, enquanto mulher preta, eu tenho traços muito próximos aos sul-africanos. Então, assista, assista o tempo todo nas ruas. Eu tive uma experiência porque o meu marido, ele é um homem negro de pele parda e até então não se tinha miscigenação na África do Sul, então a pele parda dele era estranha para as pessoas ali. Andar comigo com uma pessoa parda, as pessoas viravam e olhavam e eu fui com dois amigos brancos, bem branquinhos. E ali, as pessoas me olhavam mais ainda, tipo, cista, white people, sabe? Então, foi uma experiência incrível. Quebrei todos os medos e preconceitos que eu tinha com muçulmanos, eu entendi ali 45 dias convivendo com uma família incrível. Acho que preconceito vai quando você não conhece uma situação. Um outro lugar que eu também ajoelhei e chorei foi Veneza. Era meu sonho. Eu sou brega, vou trazer meu lado brega de noveleira, Peramore, Manuel Carlos. Eu vi aquela gôndola lá brega, meu esposo, vou falar. E eu falei, meu sonho é estar numa gôndola cantando Peramore. Meu esposo quer morrer com isso. Ah, porque a gente tem que, tem que, né, tem que ter os dois lados da vida, né? E eu fui pra, foi quando eu pude fazer uma viagem bem legal ali pra Itália e passei um tempo em Veneza e fiz o roteiro completo e gravei meu esposo cantando Peramore pra mim, assim. Então, são dois lugares que pra mim são super, conheci outros países, tive a oportunidade de conhecer outros países, mas esses dois, assim, eu falo. Paris também me chamou bastante atenção, mas Veneza e Cape Town e Johannesburg eu me apaixonei. Que dor você causou pro seu marido, né? Cantar o Peramore. Não, eu até morro frega. Eu vou precisar, eu vou precisar passar o meu atestado de breguiça também, vou cantar aqui a nossa usando a Vieira, né? Eira, amor, e... Só pra você, porque se eu... Não deixar passar, porque não pode. Essa é a melhor parte do ensaio aqui, a Juiz. Eu amo acompanhar a fofoca, o pessoal da equipe sabe, assim, aqui temos a Juliana, senhor de negócios, tecnologia, diversidade, mas a Juliana chega em casa é a Juliana que adora ver o Léo Dias, que adora acompanhar a fofoca. Alô, você? Alô, gente, eu acompanho todos as fofocas no Brasil. Ok, Ju! Qual é a fofoca do dia, Ju? Precisa de uma descompressão também, sair daquele mundo, né, corporativo, você precisa ter uma válvula de escape. Tenho. E essa válvula de escape é super importante, né, de sair do seu comum, do seu normal ali, do seu estado normal de executiva, dessas obrigações para ter aquele momento relax. Assistir um BBB, assistir uma novela. Eu assisto muita novela, eu sou geração noveleira, acho que como toda família, classe média baixa, pobre, é uma geração que assistiu muita novela, então, ah, hoje eu só tenho Netflix, Globoplay, ou Amazon Prime. Gente, isso não é uma realidade brasileira, isso é muito novo para a gente. Então, meus amigos que falam, ah, eu não tenho nem mais TV a cabo, só assisto nos streams. Ok, mas eu, o que eu tenho de mais tecnológico é que eu assisto tudo pelo celular, então, eu não, eu dificilmente eu estou na televisão zona, só que ali, eu amo os streams porque todas as minhas novelas, eu acompanho. BBB, eu particularmente tinha um problema com isso, mas desde a pandemia que eu me vi presa em casa, eu comecei a assistir com muitos brasileiros, e o ano passado, principalmente, porque a pauta racial foi muito forte, já começou com o Babu, mas o ano passado foi uma pauta muito forte, e que foi importante até para eu conversar em estratégias com os meus clientes. Então, primeiro foi uma experiência, olhar corporativo, e agora este ano não tem mais justificativa, eu a sinto mesmo, porque meu esposo fica louco da vida. Inclusive, né, Ju, para, desculpa, Cleiton, mas só para não perder a deixa da Ju, nessa área de vocês, que é até, já puxando a próxima pergunta que o Fábio vai fazer para você, mas na área de piara, a Juliette foi um grande fenômeno que é inegável, né, para, principalmente, para essa questão de stakeholders, relacionamento, posicionamento de marca, é, não tem como pensar mais, é, tanto no BBB como um programa, como nos participantes, como influencers, e a Juliette veio mostrar até outros lados que a gente não conhecia, né, do que poderia ser feito, e do poder que uma rede social pode ter na nossa área de comunicação, né. Mais do que isso, né, quando a gente traz, primeiro, não tem como uma grande empresa em 2022 não olhar para a Juliette como um produto de conteúdo para todos, né, todas as brasileiras que se identificavam com ela, e a gestão de crise, e as marcas que estavam trabalhando no BBB e investindo no BBB naquela época. Na questão que a gente teve, né, da Carol Conká do cancelamento, do Lucas com o preconceito racial, né, o preconceito de sexualidade, inclusive, né, de posicionamento dele. O homem que assumiu sua bissexualidade beijando o Gil ali, a família nem sabia. E aí você pensa o seguinte, tudo que acontece, eu vou trazer para o fato atual que aconteceu com a Maria e a Nath. foi ali numa prova que o balde, né, na violência dela. O que aconteceu imediatamente, porque aí eu já vou para a segunda tela, né, as pessoas caíram nas marcas. E aí? Vocês não vão exigir da Globo a expulsão? Qual que é o seu posicionamento? E aí, americanas? E aí, PicPay? E aí? O que vocês vão fazer com isso? Então, assim, o PR não pode ignorar que a gente tem um fato que durante três meses o Brasil para para assistir. Queira você gostar, você goste ou não, se você é da área de PR, você precisa acompanhar esses movimentos. Porque isso vai virar bente de gestão de crise para você, isso vira bente para você de como trabalhar a imagem, a reputação. se você trabalha com influenciador ou então você pode fazer, por exemplo, eu posso abrir aqui que logo depois do BBB, alguns vieram procurar a ordem para tentar melhorar a imagem do cancelamento. Ah, porque eu sei que você entende aí que essa questão de gestão de crise e tal. Então, assim, não trabalhamos na época, mas assim, eu poderia falar, nossa, quem é você? Nunca te ouvi falar. Então, esse trabalho que as empresas têm de olhar para as marcas, e para os produtores de conteúdo, as pessoas já saem de lá sendo influenciador. E aí, de repente, você está alheio a tudo isso, não tem como. Então, acaba virando um pouco de válvula de escape para relaxar, mas também tem um trabalho de comunicação forte. Ju, eu ouvi vocês falando, o Big Brother deixou de ser um programa, eu acho que em 2020, ele se tornou realmente um laboratório para qualquer pessoa que trabalha com a área de comunicação. Eu acho que o Big Brother, ele conseguiu fazer algo genial, que é deixar de ser um programa de entretenimento para se tornar a extensão do que a sociedade vê e se tornar um palco de discussões do que a sociedade está discutindo. Claro que tem também o nosso entretenimento e tudo mais, mas para o profissional de comunicação, eu não gosto de Big Brother, mas eu assisto porque ali você tem pauta e você vai aprender o que vão ser as próximas tendências das próximas semanas ou meses, o que vai ser realmente discutido ali e até você aprender alguns pontos de vista que você não tinha antes. Então, por exemplo, para as pessoas até com um pouco mais de idade, ali acaba sendo uma maneira da pessoa aprender sobre novos pontos de vista. Então, acho que o Big Brother, ele transcendeu o status de programa de entretenimento e passou a ser um laboratório realmente, entre aspas, da vida real. Sim, e aí eu volto para o Club House porque eu lembro que as salas de BBB movimentavam muito no Club House. E hoje a gente tem isso no Twitter. Eu peço desculpas porque eu não lembro esse Club House do Twitter. Se alguém souber aqui, por favor, me fale. E eu lembro que quando eu fiquei um tempo lá no Club House e aí desinstalei o aplicativo e falei, bom, agora eu vou acompanhar essas salas aí do Twitter porque eu estou me sentindo um pouco fora, né, falar de tecnologia, né? Então, eu preciso pensar se cabe como estratégia alguma estratégia para um cliente meu. E aí eu entrei numa sala do BBB para poder saber, enfim, o que estava rolando. E naquele momento estava o Boninho, o Broninho próprio, os administradores da Bruna, que ainda não tinha saído, os administradores do Gustavo, que tinha acabado de entrar e de algum outro BBB. E essa sala é comandada pelo editor do canal do Léo Dias. Eu falei, gente, está todo mundo aqui. E ali são discussões incríveis sobre comunicação, vai muito além do BBB. Eu não sou uma defensora do BBB, como eu disse, eu comecei a acompanhar em 2020 porque eu fiquei ali numa pandemia. Eu comecei a acompanhar também porque eu gosto muito de seguir influenciadores. Além das fofocas, uma coisa que eu gosto muito, eu acompanho todos os influenciadores possíveis no meu Instagram, que me ajuda muito na minha estratégia, na minha área de marketing de influência com os meus clientes. Então, assim, olha, você está falando muito com influenciador branco, tem que trazer influenciadores pretos aqui, tem que trazer influenciador PCD, influenciador... Então, eu estou sempre ali acompanhando tantos nanos... E aí, quando o BBB trouxe Bianca Rosa, a Bianca Andrade Boca Rosa e outros influenciadores, a própria Gavassa, Manu, eu falei, gente, deixa eu entender esse movimento aí dos influenciadores saindo do seu mundinho de internet e indo para um canhão de comunicação. como que as marcas vão trabalhar a partir disso? Eu fui para estudar mesmo como os influenciadores estavam atuando ali. No segundo ano, eu falei, eu não vou assistir, tanto que eu entrei para acompanhar o Big Brother na terceira semana, quando já estava ali bem forte a discussão, que aí foi para a internet, chegou na minha bolha racial ali, diversas discussões, falei, poxa, eu não posso ficar fora porque os meus clientes vão perguntar sobre, e eu também tenho um trabalho aí de... E aí, o que você faria? é uma marca como essa? Devo investir? Devo investir? Me posiciono ou não? Então, deixa eu estudar um pouco sobre e este ano foi uma consequência. Então, eu não sou uma estudiosa de Big Brother, mas eu acho que, para mim, não digo para todo mundo, para mim, tem um trabalho também interessante de comunicação. Tanto é que um dos meus clientes, eu tive três reuniões importantíssimas para falar se nós teríamos posicionamento com o que aconteceu com a Nath e com a Maria, de invisibilidade, até o papel da própria mim, da questão da diversidade. Então, é isso. Não dá para ficar de fora da cultura pop, porque ela incrementa para todo profissional de comunicação, para todo profissional, em geral, aumenta o repertório. Acho que não dá para ficar alheio a essas questões. e o Big Brother realmente é o principal programa hoje do Brasil. Juliana, agora a gente vai partir para um outro tema, que é o tema das dores de mercado. A gente, comunicação, PR, tem dores, como todo mercado tem. E eu queria saber quais são as maiores dores do mercado de PR e de comunicação, na sua opinião, hoje? Eu acho que a questão ainda de verba entendimento, porque por medir de maneira correta essa dor. E aí eu volto, que apesar de nós termos avançado a importância da área de assessoria, agência de comunicação ali no board, ainda também, em muitos casos, é o primeiro que pede budget quando a gente precisa revisar o orçamento. Então, essa é uma dor. Essa é uma dor que os orçamentos acabam ficando cada vez mais enxutos e aí as entregas. Eu tenho um colega meu, que é um concorrente, eu tenho um trabalho bem legal, assim, que eu me conecto com muitas agências ditas concorrentes, mas que são parceiraços, meu, e ele postou uma coisa muito legal, que era um ferro bacana, um barco e um iate. Então, o ferro era o budget, o barco era a estratégia, e o iate era o ROI que o cliente pedia. Eu falei, cara, é isso, assim, porque são orçamentos enxutos com entregas abissais, assim. Então, a gente tem que explicar para o cliente que muitas vezes, com essa estrutura que você tem, com o que você pode investir em PIA, porque PIA também não é só mídia orgânica, você tem que pensar o que não investir num canal como um cyber, o que isso pode gerar importante para a sua marca, sem essa estratégia bem definida e com o budget ajustado para isso, não dá para fazer muito milagre, assim, entendeu? Então, acho que essa é uma das principais dores, assim, e em alguns casos ainda falta de entendimento. Ah, eu não consegui medir realmente se aquela matéria teve X clientes para mim. Mas será que é só isso que tem que ser colocado à mesa na hora de medir esse ROI? Então, porque eu não sou só a equipe comercial, eu sou a sua equipe de reputação, de branding, né? Então, como é que a gente também coloca na mente desse empreendedor ou também da grande empresa que nosso trabalho está sendo feito com crescimento, garantindo a construção dessa reputação, evitando que essa empresa entre em uma crise ou volte para uma crise ou evitando que o concorrente dessa empresa que não tem o trabalho e a qualidade mas só que tem uma exposição absurda e fica bravo comigo, ai, muitos veem assim, vai que o meu concorrente está saindo em todos os canais, mas o seu concorrente pensou na estratégia desde o ano 1, então, essa é a principal dor assim. Peraí que o microfone estava mutado aqui que se eu vou falar ninguém ouve, poxa. Ju, a gente sabe que você tem muita experiência no mercado, você passou por muitos desafios, você teve muitos aprendizados, mas eu queria agora te fazer uma pergunta, se você pudesse sintetizar tudo isso que você aprendeu, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento em um conselho, qual conselho você daria para o seu melhor amigo ou amiga do mundo corporativo? Mas o quê? Quem vai entrar numa empresa ou quem vai abrir uma agência, quem é assessor de imprensa? Pensa assim, a pessoa que é a sua melhor amiga nesse momento ou a pessoa que te acompanha há mais tempo na jornada, se você pudesse dar apenas um conselho para essa pessoa para ela ter sucesso profissional nesse mundo corporativo, qual seria ele? Olha, eu vou dar dois conselhos, na verdade, que eu acho que... Um pode ser que as pessoas falem ah, isso aí não funciona mais, mas funcionou para mim até então, funciona, que é a resiliência. O ambiente do empreendedor, do corporativo, tem muitos altos e baixos e mais baixos do que altos. Então, assim, vocês sentam aqui com os empreendedores como certeza vocês ouvem isso. eu ouvi de um cliente, olha que legal, Flávio Pripas, ele tinha a VNK e depois ele virou lá dos principais nomes de ventrequeta do Brasil. Nós estávamos numa mesa, isso daí eu vou te falar que tem uns dez anos ou mais, que ele falou você precisa saber qual é o seu fundo do poço enquanto empreendedor e se neste fundo do poço você vai cavar mais um pouquinho ou se você vai alçar para subir. Porque o empreendedorismo é isso, tem muito baixo, muito baixo. E aí, quem é desse mercado de startup, eu falo que a resiliência é importante porque você vai passar por essa gangorra de emoções e gangorras financeiras e gangorras de gestão. Outro conselho que aí eu falo para quem está num ambiente corporativo é a inteligência emocional que eu fui aprender há pouco tempo. Eu tive que fazer, eu tive que tratar de dentro para fora para fazer essa fala calma que a Vá trouxe porque eu sempre fui muito explosiva. Só que eu entendi que a explosão não resolve absolutamente nada. Eu não sou super calma, mas assim, depois de dois anos de trabalho de coach, eu fui entender que mesmo com resiliência eu tinha uma inteligência emocional baixíssima e que tudo me afetava. O mercado me afetava, a política me afetava, gerir pessoas me afetava financeiramente. Então, como é que eu entendo isso e faço um bom trabalho? Então, cuida da sua cabeça, da sua mente, burnout, está todo mundo muito cansado, muito estressado, metas, cobrança, não está fácil, não está fácil a nossa saúde mental. Cuidar dessa inteligência emocional é super importante e tem que ter resiliência porque a gangorra é alta e baixa. Olha só, a gangorra da vida, como uma montanha russa. Muitas vezes, a gente está bem e a gente tem que desfrutar desses momentos que a gente está bem, mas também a gente tem que saber quando a gente está naquele fundo do poço para ter aquela resiliência, para a gente sair e se reerguer. é assim, é a vida para todo mundo, independente de quem é, do rico ou do pobre, está todo mundo nessa gangorra. Empreendedor ou colaborador, entendeu? E principalmente se reconhecer, eu não estou bem. Exato. Eu não vou forçar a mão para algo que eu não estou bem. Então, quando eu entendi que eu não estava bem, que eu não estou bem, eu tenho um filho de dois anos, um filho, eu falo que é a geração pandêmica, em que eu me vi, eu era super orqueahólic, aí eu parei na ciência maternidade, aí eu parei na pandemia, trabalhei de casa, o medo de demitir doze pessoas, meu Deus, e agora? Todo mundo está demitindo, tem que demitir também, não, não vou demitir. Então, a Oliver teve uma estrutura em 2020, porque a nossa, a gente nunca saiu gastando dinheiro, então a gente tinha ali um colchão para que a gente pudesse segurar até onde a gente achava que a gente iria, mas a gente foi muito além disso, graças a Deus, a gente conseguiu crescer, mas aí a inteligência emocional e a resiliência para falar, time, vamos juntos nessa, a Oliver precisa de vocês agora, o que eu, assim, enquanto vocês fazem um trabalho interno, eu vou fazer meu trabalho externo, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a resiliência e mostrar a cara da Oliver para o mercado, aí foi quando esses grandes clientes começaram a chegar e as startups também. Poxa, Ju, a gente ficou muito inspirado aqui nesse episódio com você, a gente aprendeu bastante e se a gente conseguiu impactar pelo menos uma pessoa, nosso objetivo aqui hoje nesse Insidercast foi cumprido, a gente queria agradecer pela sua presença, mas antes da gente ir embora, a gente vai falar um A aqui, porque já acabou esse episódio que foi maravilhoso, né, pessoal? Que Deus, partilha isso. Já acabou, gente. Que pena, né, foi muito legal contar com a tua presença aqui, Ju. Antes de ir embora, deixe seus contatos às suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar você, o seu sucesso, sucesso como empreendedora da Oliver Press e o seu sucesso pessoal também, que a gente está aplaudindo de té aqui nesse episódio. Muito obrigado, Ju. Eu que super agradeço, foi incrível, eu nunca imaginei que a gente ia falar de BBB aqui, olha só, de repente, falei das minhas, falei da minha breguice, então, me senti super à vontade aqui. Quando eu comentei com a equipe que eu viria falar com vocês, ai, vai tranquila, Júlia, são super legais, é super descontraído, então eu falei, tá bom, gente, me briefem aqui as nossas redes sociais, né, a agência Oliver Press, então, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a minha rede social particular é Julie de Oliver, por isso que é Oliver Press, eu li na Oliveira, né, porque as pessoas me chamavam de Ju Oliver, na época dos follows, e o nosso site, www.oliverpress.com.br. Muito obrigado, Ju, pela sua presença hoje, o grande, o grande insight que eu tive aqui é disciplina, força de vontade, inovação, tudo que a Ju mostrou aqui para a gente, e olhar para frente, verificar as oportunidades de mercado, e não se preocupar, ficar antenado, principalmente, e fazer a diferença, a Ju é uma empreendedora que faz a diferença na área de comunicação, faz uma diferença e tem um impacto positivo hoje, na vida aqui, com esse episódio, para muitas pessoas com a sua inspiração. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, Cleiton Luce, muito obrigado, Barro Rodrigues. Obrigada, Fá, obrigada, Ju, obrigada, Cleiton, obrigada, Insiders, desculpem o meu tostão de voz ali na cantoria à Suzana Vieira, mas eu não podia deixar de cantar aqui, porque, afinal de contas, tem um microfone aqui, eu comecei imitando a moça do Waze e terminei na Suzana Vieira, estamos aí para isso também, né? Eu acho que, brincadeiras à parte, acho que é isso que o Insidercast também busca, nas brincadeiras, nas pautas sérias, falar do que acontece no nosso dia a dia, não só no mundo corporativo, mas no nosso cotidiano num geral, né? E quantas pautas importantes a Ju trouxe hoje para a gente do empoderamento feminino de gênero, como ela falou, no empoderamento racial, da mulher negra, mais especificamente, que a gente falou bastante hoje, mas de sociedade, né? De comportamento, de pensamento. E o PR, que a Ju hoje é a embaixadora aqui nesse episódio, trata de tudo isso. Então, o que a gente ainda pode aprender como sociedade, como profissional, o que que na nossa área aqui principal de comunicação a gente pode melhorar e como a gente pode evoluir como sociedade, né? Então, tem tanta coisa para a gente pensar, tem tanta coisa para fazer. Se cada um começar a olhar por outros prismas vai ser tão importante, tão legal e usar, como a Ju falou muito bem aqui, usar a nossa descompressão, a nossa fofoquinha, né, Ju? Compartilho contigo, assim, a curiosidade de saber da vida dos famosos. Se a gente souber enxergar nessa curiosidade possibilidades, inclusive de negócio, nossa, a gente já vai evoluir muito e vai aprender cada vez mais. Então, acho que foram muitos insights para eu resumir aqui em dois minutinhos para me despedir de vocês, então, vale a pena ouvir de novo sempre aqui esse episódio da Ju e aqueles que a gente indicou ali no meio, né, do episódio, aqui do Papo com Ela, o do Rodolfo Gomes, o da Jandaraci Araújo, Jandaraci, aliás, desculpa. E é isso, gente. Agradecer muito a audiência de vocês, obrigada por estarem aqui sempre com a gente, obrigada, Cleiton Lúcio, e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Obrigado, Bah, obrigado, Fábio, Ju, muito obrigado novamente, como eu disse no começo do episódio, muito obrigado por estar aqui, e foi uma troca muito legal, muito importante, né? Esse episódio me fez pensar no seguinte, como a gente se envolveu com o InsiderCast, né? A gente já falou sobre vários temas aqui, mas hoje foi um tema em termos poêmico, mas a gente falou de uma maneira tão leve e descontraída, e isso me traz à mente a maturidade que a gente tem alcançado durante esses mais de 200 episódios, e com certeza até o final do ano serão 500 episódios, não sei, vamos deixar em off. 500 episódios. Hoje eu vou falar um pouco mais para as pessoas da minha cor, tá? Para o negro, a jornada é mais longa, sim. É mais desafiadora, sim. É mais assimétrica, sim. E por muitos anos eu pensava que falar sobre isso era mimi, mas não é. Nós, mesmo se nascemos em berço de ouro, as coisas vão ser no mínimo duas vezes mais difíceis para a gente, porque nós simplesmente temos a cor, entre aspas, errada, porque nós somos pré-julgados, sim, no Brasil. Nós somos sexualizados, sim, no Brasil. Nós somos segregados, sim, no Brasil. Eu vou contar uma história aqui rapidinha, que é o seguinte, né? Quando eu conheço alguém ou quando alguém me conhece, a pessoa sempre pensa que ou eu sou jogador de futebol ou sou atleta. Jogador de futebol não, porque eu tenho, né, 120 queiras, então não dá para ser jogador de futebol. Mas as pessoas pensam que eu sou atleta, lutador de UFC, alguma coisa assim, ou sou cantor de pagode. Elas nunca conseguem pensar que eu posso ser um executivo ou um intelectual. Eu amo ler livros, eu tenho 400 livros na minha casa, mas as pessoas nunca conseguem perceber isso por causa da minha cor. Eu chego a pensar o seguinte, né, que por causa do racismo estrutural que a gente falou durante esse episódio, inconscientemente, nós negros ainda somos vistos como pessoas, pessoas não gratas no Brasil. Eu poderia falar sobre esse tema aqui por horas e horas, mas eu quero trazer uma mensagem que seja positiva no final. E a minha mensagem é o seguinte, nunca deixe uma pessoa de mente limitada limitar a sua realidade. nunca deixe que limitem o seu propósito de vida simplesmente por você ser uma pessoa negra, ou você ser mulher, ou você ser PCD, ou você ser diverso como você quer que seja. Não permita que alguém use a sua diversidade para te limitar. Esse é o meu recado. Sempre persista. Sempre vá de encontro com o seu propósito. Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui. Foi um episódio longo, sim, mas foi muito divertido, foi muito enriquecedor, como eu disse. Se você quer nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos em praticamente todos os lugares, como sempre eu falo, né? Se você está me vendo aqui pelo YouTube, as redes estão aqui embaixo, mas eu vou falar para você que está me ouvindo no podcast. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash, nós estamos no YouTube, InsiderCash. E para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, nós temos o e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCash, .com.br. E outra coisa, né? Se você deseja produzir um podcast barra talk show com esse jeitinho Insider aqui, que é o gentil descontraído, leve, humanizado, divertido, que realmente dá palco para as coisas que são importantes e para as pessoas que são importantes, pode entrar em contato com a gente. Então, eu quero te fazer um convite aqui para você imaginar o seguinte, né? Imagina a sua empresa ter um canal de comunicação, seja interno ou externo, que seja dinâmico, que você possa fazer network, que você possa reforçar a marca empregadora, que você possa fidelizar talentos e que você possa comunicar ações e muito mais. Se você pretende ter um canal como esse, o InsiderCash é a solução para o seu problema. Então, manda um e-mail de contato para a gente também, que é o contato arroba InsiderCash, .com.br. Eu agradeço a vocês novamente que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCash. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.